Então, galerinha, vamos fazer um pouco de silêncio aí, porque a gente está sendo perseguido por dilofossauros. Ó, já escutamos aqui um som, aparentemente de Tiradossauro Rex adulto. Eu acho que os dilos já foram embora, eles estavam seguindo o rio aqui, aí me viram, um começou a me perseguir, aí eu entrei no meio do mato aqui, que é onde eu estou agora, e ele se perdeu de mim. Vamos ver se a gente conseguiu de fato driblar eles, só que eu queria tomar água um pouco, na verdade, deixa eu ver aqui. Não, está 86, está de boa, e 63 de alimento, ok, precisamos de alimento para falar a verdade. Então vamos catar aqui, eu acho que eles foram embora, aparentemente está livre galera, está livre. Aí ó, se foram, ha 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 ha, perfeito, eles estavam mais ou menos por ali, aí eu corri para o mato para cá, que é onde eu fui, e aí eles, sei lá, se perderam de mim, não sei. É um mito, é um mito! Vamos embora, vamos seguir o riozinho aqui, e vamos explorar. Agora que a gente está livre dos dilofossauros, eu só tenho que cuidar também esse Tiradossauro Rex que gritou, mas ele está meio longe, então está tranquilo, está suave. Eu posso tentar caçar também o Orodromeus, um Pissitaco, alguma coisa, mas pelo menos que saceie a minha fome voraz, que já está chegando à metade. Não tão voraz, né, na verdade. 20 minutos depois... Enquanto eu estava procurando alimento, eu acabei chegando no território dos Uta Raptores, vocês podem ver alguns ali em cima da pedra, eu também acabei de escutar outro filhote de Carnotauro, eu espero localizá-lo. Claro que eu não vou poder gritar por causa dos Uta Raptores, mas podemos procurá-lo. Ele foi por aqui, ó. Eu estou com muita fome, mas fazer o quê? A gente precisa de ajuda, para falar a verdade. Temos que conseguir localizar este outro indivíduo que está para cá. Eu vou ter que adentrar mais ainda no território dos Uta, arriscando mais ainda a minha vida. Começou. Corajoso! Mas eu acho que eu vou conseguir. Estão bem ali, ó. Tem uns em cima da pedra, tem um Tiranossauro Rex também. Provavelmente... Não, não deve ser o mesmo, na verdade, porque eu saí bastante do rio. E fui para o outro lado daquele grito. Tá, vamos correr aqui, se afastar. Ó! Por aqui, ó. Vocês ouviram? Foi bem baixinho. Para cá. Agora eu gritei, né, fazer o quê? Bom que... Ó, tem um Baryonyx ali, ó. Olha só. É bom que os Uta já tem carcaça, que eu estou vendo aqui. Um está se alimentando até. Ô, Ceratossauro. Ceratossauro. Vambora, vambora. Tá, me afastei. Beleza. Cadê o cara? Ó, por aqui. Tô indo, brother. Não grita muito, vai chamar atenção. Vou dar uma amizadezinha aqui, daí é mais baixo, né. Localização já é mais perigoso. Fica mais abrangente. Vai chamar mais atenção ainda. Eu estou vendo Tiranossauro Rex daqui. É sério? Ali, ó. Olha só. Aí. E aí, brother. Tranquilo. Aqui, ó. A dancia da amizade. Pronto. Aê. Conseguimos localizar um Carlotaur aqui, de brotherage. Agora vamos procurar alimento. Tem Tiranossauro ali, ó. Vamos ver se aquele Tiranossauro vai ser brother. Será que ele vai ser brother com a gente? Ah, não. Chegar mandando amizade. Tem uma outra carcaça aqui na direita? Tem mesmo? Olha só. Que maravilha. Maravilha. Tem uma carcaça aqui pra nós. Olha que coisa boa. Pô, por que que tá ameaçando a gente? Não! Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Pelo amor de Deus, cara. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. Nossa! O Tiranossauro tá ameaçando o Barry. Que isso? O Barry chegou atrás do Carlotaur ali e eu achei que ia pegar ele. Calma aí, calma aí. Fiquei tranquilo. Fiquei tranquilo. Ah, não consegui nem comer, velho. Oh! Ui! Que isso, cara? Tem carcaça aqui, ó. Vou comer essa carcaça. Aí, pronto. Vou comê-la aqui. Aquele Barry eu acho que só tá zoando mesmo. Não é possível. Vou aproveitar, então. Não somos bobo. Hehe. É muito gostoso. Tá, o Barry foi embora. Ok. E agora temos uma carcaça aqui pra descansar. Recuperar aqui a nossa estamina. E ficar de olho em volta, né? Conseguimos encontrar esta carcaça aqui. Então tá suave. A carcaça do T-Rex ali tá acabando. Tô ficando meio preocupado. Mas ele vai ameaçar a gente. Daí é só levantar e ir embora. Não tem problema. A carcaça do Tiranossauro Rex vai acabar. Olha ali como é que ela tá agora. Muito mais danificada que antes. Eu vou comer aqui antes que ele termine. E aí acaba expulsando a gente. Vamos, devora. Aí, ó. Será que a gente tá 100%? Ó, 100. Beleza. Vai faltar tomar água. A gente também tá 0,8 de 1. Basicamente 79%. Tranquilo. Nosso amigo aqui, ó. Tá dormindo? Acorda aí, cara. Não fica dormindo aqui, ó. É perigoso. Não tá vendo que tem carnívoro em volta? Não sei. Tô nem aí. Que tal? É, ele não tá nem aí, galera. Nem aí. T-Rex ali agachadinho. Pelo menos os outros predadores. O que é aquilo? Um piscitaco? É, um piscitaco. É, um piscitaco correndo na nossa direção, véi. Que medo. Ó o T-Rex, véi. Ó o T-Rex aqui. Eita. Mandei socorro. Karatex acabou a carcaça e já veio pra cá. Ele poderia ter mordido o carinha, né? Mas deixa ele sair. O Kai se acordou na hora, né? Veio tirando o T-Rex e acordou. Espertalhão. Aí quando eu tô falando com o Tico, tá dormindo aí. Mas beleza. Tá na hora da gente sair daqui. Tá perigoso. O bom é que a gente já caçou, então tá suave. Vamos dobrar aqui. E vambora. Vamos sair. Ih, o cara vai ficar lá. Eu acho que ele não vai querer seguir a gente, não. Ou vai? Vem, rapá. Vem. Vambora. Não vou esperar ninguém. Brincadeira. Vou esperar sim. No dia seguinte. A noite já passou. E eu estou aqui agora completamente adulto. 100%. Eu também já me alimentei com algumas carcassinhas que eu encontrei pelo caminho. Infelizmente, o nosso amigo, ele acabou indo embora enquanto eu estava dormindo. Eu também já me alimentei com algumas carcassinhas que eu encontrei pelo caminho. Ele acabou indo embora enquanto eu estava dormindo. Suspeito. E agora a gente está sozinho, né? Novamente. Tem uns acros aqui que eu estou vendo. Eu acho que é um acro, na verdade. Opa. E tem uma manada de triceratops também. Olha. Ih, são dois acros. Oh, volta, 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 volta. Minha volta, minha volta. Olha, eles estão conversando entre si. Vamos correr aqui, ó. Vou passar correndo. Olha, ele está atrás de mim. Caraca, velho. Corre, corre, corre. Corre que o bicho está nervoso. Corre que o bicho está nervoso. Aí, consegui fugir. Caraca, ele foi atrás de mim sem dono em piedade. Mandar amizade aqui para os trikes. Valeu aí, trike. Obrigado pela proteção. É que eu tive que correr para o meio deles. Eles também estão me ameaçando. Eu não posso maneirar também. Posso tomar uma chifrada. Mas, bom, pelo menos a gente está aqui, ó. Deixa eu dar uma olhada. 99 e 98. Tranquilo. Eu fiquei nesse laguinho aqui, mas quando eu voltei de novo, agora adulto, parece que está meio populoso. Só parece, né? Só parece. Me afastei agora dos acros. Também, né? Não vou ficar por lá. E olha só a carcacinha do TX ainda está ali. Beleza, né? Vamos correr aqui, ó. Olha o strike. Olha o strike. Nem me ameaçaram. É que eles sabem, né? Que eles são poderosos. Eles não precisam ficar ameaçando o mísero carne. Caraca, velho. Eu não sei se eu fico feliz ou me sinto humilhado. Eu vou te perguntar como você está. Você só tem que dizer que você está bem. Quando você não está bem bem. Agora que estamos na fase adulta, podemos andar tranquilamente pelo território dos ultraputores. Inclusive, tacar um terror aqui, ó. Ó, se liga. Toma. Ah, o cara tomou um susto, velho. Eu não vou atacar porque, né? Eu estou aqui já com a minha fome bem tranquila, de boa. Totalmente 100%. Poderia ter eliminado o Luta Raptor. E olha o Utyn aqui, ó. Vamos comunicar com ele. E aí, Utyn? Fala o que você quer de uma vez. Mandei amizade. Pronto. Não tem por que guerra, né? Pra que guerra? Oh, mano. Olha, tem um ceratossauro protegendo uma carcaça. Ele conseguiu caçar ali. Peraí. Aquela carcaça ali. Essa carcaça ali. Não é de outro dinossauro além de cerato. Que isso? Eu acho que é um juvicerato. Ou é um halo. Ah, eu não posso me aproximar. Eu queria ver, velho. Deixa eu ver. Quero ver o que tu caçou. Se vale a pena eu ficar ou não. Ah, beleza. E ali na frente tem uma dupla de maiasauros. Vamos correr? Estão fugindo. Olha o medo, velho. Olha o medo. Corre! Alta perseguição aqui, ó. Eu treino meio da floresta agora. Olha os caras correndo. Olha o medo, olha o medo, olha o medo. Olha o medo, olha o medo. O cara vai vir. O que é isso? Caraca, eu dei. Tá bom, né? Beleza. Vamos lutar agora. Agora vamos lutar. Aí mordi ele, beleza? Vou tentar pegar aquele ali, ó. Toma. Mordi? Ai, velho. Nossa, eu tô sendo mega espancado aqui pelos maias. Ai, ai, eu roninho. Mordi. Acertou ou não? Caraca, é velocidade e ela lusa aqui a batalha. É quem é mais rápido. O problema é que esse maia aqui, velho, não larga do meu pé. E esse outro... Ah, vou morder ele agora. Agora ele vai ver. Volta aqui, maia amarela. Toma. Mordi. Volta. Mordi de novo. Caraca. Ainda bem que esses maias, eles só... Eles andam no sangramento. Nossa, eu tomei duas seguidas agora. Ai, bicho. Ai. Eu vou desistir, eu acho. Tô tomando uma surra pelos maias. Vamos ver. Pronto, pronto, pronto. Pedi socorro agora. Humilhação para toda uma raça vergonha. Caraca, velho. Que isso? Maiasauro, mega agressivo. Eu só tava correndo atrás dele, ele estacando o terror. Vocês verem, opa, um grupinho gigante de Dilofossauro. Amigo, galera? Amigo? Aham. Manda amizade. Ah, sei bem amizade. Ó, correram. Tão indo atrás dos maias, será? Ah, eles vão atrás dos maias, olha só. Vão presenciar uma caçada de idilo. Os maias já saíram correndo. Ah, não vai buscar agora. E tão me ameaçando. Corre, corre. Vambora, vamos sair correndo que os maias... Os maias não, os dilos ficaram bolados. Beleza, valeu. Então é isso, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. A gente conseguiu chegar na fase adulta, assim, desde pequenininho. Tudo bem que eu tive que ficar a maior parte da noite dormindo, né? Pra eu poder crescer aí, caçando uma coisa ou outra perto daquele laguinho dos acrocantossauros. Mas valeu a todos, muito obrigado. Até mais. E tchau. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma